O canal futuro é feita de gente. De processos, de encontros e de diálogos. Para mim, o futuro é feito de pessoas que querem mudar a realidade brasileira. Para mim, o futuro é faça você mesmo a sua própria história. É um projeto feito de paixão. De alegria. Responsabilidade. Para mim, o canal futuro é feito de educação. Conhecimento e inovação. Feito de talentos. Para mim, fazer o futuro é transformar eventuais perdedores em ganhadores. No outro dia, eu estava vendo o canal futuro e tinha um desenho que elas estavam fazendo marionetes. Aí, eu criei isso na escola e todo mundo gostou, até uma professora. O futuro é mais do que um canal. É um canal com uma preocupação pedagógica de veicular questões importantes para a sociedade. Todos podem ser protagonistas. A preocupação é empoderar pessoas, promover o desenvolvimento social. Uma televisão como o canal futuro chega em todos os lugares do Brasil. Dentro do Complexo da Maré. Periferia de Natal. Porto Alegre. Existe uma abertura grande para ângulos diferentes. E esse é o sentido da rede do canal futuro. Nessa perspectiva, a comunicação ajuda a transformar as pessoas em transformadores do mundo. Você sabia que com cinco minutos a menos no banho, durante apenas quatro meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Meu pai, um dia, sentou comigo e falou assim, Eu trabalho, sua mãe cuida de vocês e você tira boas notas. Genial. Becoming a teacher, it's very popular in Finland. That's amazing. Ser professor é muito complicado no Brasil. Olá, meu nome é Tony Belotto. O Afinal da Língua está começando agora. Quando eu canto, acabam-se os prantos. Vejo esperança e alegria nos olhos dos manos. Comunicação como diálogo. Diálogo com quem está vivendo as situações concretas. Então você parte de saber do povo para chegar ao saber do doutor. O pedagógico de Paulo do Prêmio do Paulo Freire, né? Porque a maior terapia é a pessoa que está de bem com a vida. Está curtindo lá em cima, está empoderada. Quem pauta o Canal Futura é justamente o seu público que está em interação com esse outro universo do canal. Ao de cara a gente sabe que isso aqui é feito para a juventude. É a prancha de todo tipo de juventude. A gente vê que tem algum material que fala da juventude negra, tem algum material que fala da juventude rural. O Futura desenvolveu vários projetos, chamados projetos de maleta. Quando a maleta chega, nós convidamos as diversas comunidades, as diversas parcerias. Vêm jogos, vídeos, vêm livros. Aqui na Maré, por exemplo, a Sala Futura é uma sala que está aberta à comunidade, com foco nos profissionais de educação, nos professores. Ela é, ao mais um tempo, uma midiateca, com todo um acervo de programas e metodologias para aplicar esses programas em vários contextos. A gente vai inventar uma nova forma de fazer educação. A internet é o meio de comunicação que eu mais uso. Para participar do nosso programa, o telefone, o Twitter, o chat, você é a nossa convidada, a nossa convidada para participar. Coisas que a juventude realmente precisa saber, mas às vezes não pega um livro, não pega um jornal para saber. O Canal Futura, ele cumpre o papel do tempo que nós vivemos, que é um tempo de convergência de meios. A Fecomércio também faz o Canal Futura. A UFOP também faz o Canal Futura. A TV Globo também faz o Canal Futura. A Fundação Bradesco também faz. A Confederação Nacional da Indústria. O Centro de Destino e Medicina Popular também faz o Canal Futura. Eu também faço o Canal Futura. Clão Superb. A Rede Mandacaru. A Fiesp. A CNN. A Fiesjã. A Votorantim. Tenho certeza que eu também faço. A Fundação Então Faz o Canal Futura. A Gerdau. Também fazemos o Canal Futura. A Votorantim. A Fiesjã. A Votorantim. A Votorantim. A Votorantim. Amém.